Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave, jaleu, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda É isso, chama Cê sabe mano, nesse verso que aqui cê não entende Você é o Yoni, tá ligado, é japonês Mas, abre o olho aqui, meu mano, parça Porque é império do céu nascente, você é freguês Japonês, sou China, mas aqui é sem caô Porque é tipo comida, só que o Yoni é chenem, boxeador Se é, você entende agora, não sabe, é aliado O cara manda em você, cê é um puta pau mandado Você começa, cê começa Mas tá suave mano, porque você é mazé Mas nesse argumento, meu parça, você, eu sigo na fé Mas tá ligado mano, você pode ser até China Porque agora eu te mato, porque eu mato mal te sé Mas cê sabe que esse aqui é o caminho Sabe que o olho tá pequenininho Mas só por causa do verdinho Mas não adianta pôr sua ponte lá, né podre Porque eu sei que todas as suas decoradas é mazé em Yori E aí, é o verdinho, tá ligado parça É o verdinho, tá ligado parça Que nesse verso, meu mano, tá ligado, eu assemelho É porque nesse verso eu sou verdadeiro Você pode ser verdinho, eu faço cultura de plantation Porque quem sabe pra você é game over Porque minha sogra era uma víbora Só que eu não sei o que houve Porque eu fumo verdinho Porque tipo game over Fumando verdinho da cor do pad cover Aê família Que tem onde pra um só? Aê, barulhos pra quem gostou da rima do DG Barulhos pras rimas do Yori DG Iori DG é 1x0 Fala pra cá, JS é parceiro Vai esse beat Vai esse beat Vem cá Mano, você é pra mim Você vai até jogar Ele não Parem, parem, parem Nossa, ele tava pesado Eu quero ver matar ele 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 Mano, tá ligado que o bagulho é foda Cê apla de gofoca Rato de varal Ficou com inveja e roubou lá no varal do Oca E o bagulho é zica Eu explico na sessão que você é comédia E os menorzinhos com a blusa do cara E o robô caralho, cê é feio na média Mano, o que você tá falando Você sabe não é parceiro Que esse é meu improvisado Na verdade, você que roubou Você tá com inveja de mim Porque eu sou patrocinado Mano, já vou te matando Cê sabe que esse é o sapatinho Eu e ele tem um feat Só que eu vou matar ele Se fudeu, eu vou prazo vai sozinho E o bagulho é foda Você que te explicar Tá ligado, mano? Eu vou te matar Você é patrocinado Cadê o Oca aqui pra confirmar E o bagulho é zica Tô te explicando Você tá na média Tá ligado que você é comédia Que se foda essa É merda Tá ligado, meu parceiro Que agora eu vou falando Que é esse em caô Só que eu confirmo O seu argumento Mano, na verdade Você que começou Falando disso Você tá ligado, meu parceiro Agora cê sabe que você é um menino Só que eu sou foda Que se foda o Oca Tá ligado, mano? Eu sou meu próprio patrocínio Tá ligado, você é patrocínio Nessa porra, mano Eu causo o seu fim É, o patrocínio O ilusão é você, mano Ganha de mim Porque o bagulho é foda Cê tá ligado Na rima Você dá até xilique Eu tenho um feat com ele Agradece Nessa porra Que eu salvei o feat Mano, tá ligado agora, meu parceiro Por favor Agora toma multa Na verdade eu não vou te matar Você é fraca A natureza cuida Ei Tá ligado, meu parceiro Agora Essa aqui é a verdade Você foi tão ruim Que Dubai vai ser eu sozinho Eu vou cortar a sua parte Barulhos pra esse haldeiro Uou Esses caras Guardem de rimas, mano Barulhos pra quem gostou Da rima do JN Uou Barulhos pras rimas do NTN Uou JN Uou NTN Uou NTN 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 NTG Próximo